Vambora! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na night Cê tá batendo muito, mas eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo boêmia, eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Cê tá batendo muito, mas eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Aê, manão Gostou? Já sabe, né?